olá galera do canal estamos aqui outra vez com mais um modelo de armadilha para ensinar para vocês hoje nós temos aqui um torno que eu já fiz um entalhe nele e um gatilho para engatar no entalhe o alimento essa armadilha é uma das mais fáceis que eu já fiz vamos lá pessoal vamos enfiar o torno agora vou pegar aqui a corda que vem do açude vou fazer um nó de porco vou colocar o gatilho agora é só apertar vou encaixar observe, encaixei aqui está armado observem a corda vem e puxa o gatilho e o gatilho está encaixado dentro do entalhe a corda puxa o gatilho para cima forçando assim o gatilho sobre o migo aí você vai botar a corda está feito o laço em cima do migo observe que eu estou fazendo um laço bem pequeno mas vocês vão fazer um laço bem grande aqui eu estou fazendo ele pequeno porque é só uma simulação aí você vai fazer o cercado para ser bem sucedido aí vai ser assim pessoal a caça vai vir para tentar roubar o milho aí veja só o que vai acontecer ele vai chegar aqui vai mexer no milho quando ele mexer o que que acontece aqui você está com a caça pega quanto mais ela se der bater mais pega ela vai ficar pessoal vou armar outra vez aqui você encaixou armou observe com muito cuidado atenção para não se machucar você vai pegar o laço e colocar sobre o milho sobre o alimento para pegar a caça que está armado pessoal e será mais ou menos assim pessoal a caça vai vir observe qualquer lado vai mexer no milho e aqui ela ela está pego vejo pegou a dica pessoal que eu tinha hoje para vocês é muito obrigado por acompanhar o canal está conosco aí valeu até a próxima